Deus querendo neste momento entregar a vida do teu filho pai, usa ele mais uma vez com poder e autoridade pai, ao abrir e fechar da boca dele pai, seja o teu Espírito Santo falando, derrama da tua posição pai, na nossas vidas esta tarde que possamos abrir o nosso coração e o nosso entendimento para aprender o que vem de ti pai. É assim que nós oramos em teu nome Jesus, amém. Glória a Deus. Posso ouvir um Glória a Deus? Aleluia. Quem está feliz com Jesus nesta tarde? Eu quero cumprimentar a todos os irmãos na paz do Senhor, amém. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 1. No verso de número 6 em diante. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Dizer aos irmãos que estão em mais um dia de campanha que permaneça firme. Você chegou até aqui. Falta bem pouquinho para acabar. E eu creio que até o final dessa campanha você vai receber resposta de Deus sobre a sua vida. Campanha é reunião. Campanha é ajuntamento do povo. O povo de Deus quando entrava em campanha eles se reuniam para se preparar para uma batalha. Então você está preparado. Você sai dessa campanha pronto para saquear os infernos. E tirar aqueles que você ama de lá de dentro. Para quem veio receber resposta de cura. O Senhor libera uma unção de cura. Nessa tarde o Senhor está dizendo nessa tarde que está tocando nos rins. Que está tocando aleluia. Lá dentro tirando todos os cálculos. Está removendo. Ele fará a cirurgia na tua vida. Aleluia. Atos dos apóstolos no capítulo 1. No verso de número 6 em diante a palavra do Senhor fala o seguinte. Então que os que estavam reunidos lhe perguntaram. Senhor. Será este o tempo. Em que. Restaureis o reino de Israel. E respondeu-lhes. Não vos compete conhecer. Tempos ou épocas. Que o Pai reservou. Pela sua exclusiva autoridade. Mas porém. Recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas porém. Recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não. Você não entendeu. Mas porém. Recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas. E sereis as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém. Como em toda a Judéia e Samaria. E até os confins da terra. Você pode dar graças a Deus por essa palavra. Nós estamos diante de um texto. Escrito. Pelo doutor Lucas. E para quem não sabe. O livro de Atos. Ele é uma continuidade. Ou ele tem a mesma forma de escrita. Do evangelho de Jesus. Segundo escreveu Lucas. É o mesmo escritor. Narrando o que antecede a Jesus. Jesus. E o que vem depois. Lucas. Ele é o único escritor que vai narrar. Aleluia. Sobre o Atos dos apóstolos. Ele vai trazer. Para o entendimento a igreja primitiva. Lucas no capítulo primeiro. Ele começa escrevendo. As últimas palavras de Jesus. Em carne. Fisicamente. Aqui na terra. O que acontece. É que nós estamos diante. De uma problemática. Totalmente. Humana. Os discípulos. Estão olhando para Jesus. Estão conversando com ele. E surge uma pergunta. Eles queriam saber. Em que momento. E em que tempo. O Senhor. Restauraria. O reino de Israel. Para quem não sabe. Na época em que Jesus vem. Na época em que o Messias. Chega até a terra. Israel. Jerusalém. Está vivendo. Sobre o poder. Sobre o julgo. Dos romanos. Israel. Está sendo oprimida. Israel. Está passando. Por uma guerra. Política. E no entendimento. Judaico. O Messias. Viria. Para resgatar. O povo de Israel. Destruir. Os seus inimigos. E assim. Eles viveriam. No reinado. Perfeito. Há uma pergunta. Humana. Dos discípulos. Na dúvida. Entenda. Os discípulos. Caminhavam com Jesus. Aproximadamente. Três anos e meio. Eles viram Jesus. Abraçar. O doente. Eles viram Jesus. Curar os enfermos. Eles viram Jesus. Na sua entrada. Triunfal. Entrando em cima. De um jumentinho. Mas ainda haviam a esperança. A qual o profeta Isaías escreveu. Há anos atrás. De que o Messias viria. Reinar. Havia uma espera. Havia um almejo. De que isso acontecesse. Então nos últimos momentos de Jesus. Na terra. Os discípulos perguntam. Jesus. Em que tempo. Haverá o Senhor. De restituir a glória de Israel. De restituir o reinado de Israel. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eles queriam algo. Importante. Porque Deus. Eles. Se preocupa com os mínimos detalhes. Mas não era uma prioridade. Naquele momento. Eu preciso que você entenda isso. Porque Jesus. Ele veio. Ele foi desprezado pelos judeus. Ele foi humilhado pelo seu próprio povo. E agora a sua missão. É quebrar a religiosidade. Imposta por eles. Até os dias de hoje. Os judeus se sentem. A última bolacha do pacote. A gente esteve lá. E gente. É um amor muito grande. Que a gente tem por Israel. Porque eles são a geração eleita. Mas quando nós. Gentios. Chegamos lá. Nós somos tratados que nem. Trapo. Eles não olham. Nem na nossa cara. Jesus. Ele vem para quebrar. Essa religiosidade. Imposta. Desde o princípio. Jesus abraça. A prostituta. Jesus cura. Os enfermos. Jesus vai. Até onde ninguém ia. Para que? Para quebrar. Para desfazer. Para restaurar. E para alcançar. Um povo. O que os discípulos. Estavam esperando. Era. A restauração. Da glória. De Israel. Mas Jesus. Veio. E cumpriu. A lei inalcançável. Jesus cumpriu. E ele agora. Quebra. Todos os paradigmas. De separação. Entre judeus. E gentios. E é por causa disso. Que nós. Entramos nessa. História. Porque fomos alcançados. Pela graça. Que os judeus. Rejeitaram. Você entende. Que o próprio Cristo. Está abrindo uma porta. De escape. Ele tampa. Os olhos dos judeus. A bíblia diz isso. Que ele endurece. O coração do povo. Para que não recebam. É como se Jesus. Estivesse abrindo uma porta. E dizendo. Vai meu filho. Passa por ela. Passa pela porta da graça. Passa. Porque eu estou te dando escape. Eu estou te dando saída. Eu estou te dando salvação. O plano perfeito de Cristo. O que os discípulos queriam. Era a salvação de Israel. Mas o que Jesus queria. Era a salvação de toda a humanidade. Sabe o que isso nos mostra? Por que eu estou falando tudo isso? A mentalidade dos discípulos. Era que em algum momento da sua caminhada. O Messias se revoltaria. E assumisse o controle de Jerusalém. De alguma forma. Mas eles não sabiam. Que antes de governar Israel. Ele tinha um plano muito maior. Que era salvar o mundo. A prioridade de Jesus. Para aquele momento. Não era de restaurar. A glória de Israel. A prioridade de Jesus. Naquele momento. Não era destruir. Não era acabar. Não era dizimar. Mas era salvar. Mas era aleluia. Fazer com que os discípulos. Fossem cheios do Espírito Santo. De Deus. E pregassem as boas novas. Eu entendo que há algumas coisas na nossa vida. E é nisso que eu quero falar nessa tarde. Falar sobre prioridades na nossa vida. Através desse texto. Eu consigo entender que algumas coisas. Que Deus. Aleluia. Talvez prometeu. Não aconteça no tempo que eu quero. Porque o que Ele vai fazer. É muito maior daquilo que eu espero. A gente precisa compreender uma coisa. Que tem coisas em nossa vida. Que não vão acontecer no tempo. Em que nós queríamos que acontecesse. Porque o que Ele tem para fazer. Está à frente da sua necessidade. Então irmão Ellison. Você quer dizer que Deus não se importa com as minhas coisas. Não. Ele se importa. Ele vai fazer. Só há uma mudança no cronograma de Deus. Para a sua vida. O que eu quero. Às vezes. Não está no cronograma do céu. Para aquele momento. Ele se importa. Mas Ele tem um projeto. Maior. Para fazer. E eu vou te explicar isso. E eu vou falar rasgado. Para você entender. Você está orando. Dizendo. Deus. Salva o meu marido. Um ano. Dois anos. Três anos. Se Deus ouve a oração do justo. Por que que Ele ainda não salvou? É porque além de salvar. Ele quer te dar um testemunho. É porque além de salvar. Ele quer transformar o homem em um pregador. E isso precisa de. Tempo. A gente precisa entender. Deus. Eu queria tanto. Uma porta de emprego. Mas enquanto a porta de emprego não vem. Você vai aprender no caminho do deserto. A depender do teu pai. Quando você tiver a porta de emprego. Você não vai virar as costas para Ele. Está entendendo aí? O que eu quero. Às vezes não acontece no tempo que eu quero. Porque Ele tem um projeto. Ele tem uma lição. Ele quer te ensinar alguma coisa. Os discípulos olharam e disseram. Jesus. Quando você vai restaurar a glória de Israel. Jesus estava dizendo. Não cabe a você saber o tempo. Mas porém recebereis. Poder e virtude do alto. Jesus estava dizendo. Você não vai ter o que você quer. Mas você vai receber poder. Porque quem tem poder. Acredita que logo mais. Ora ou outra. O que eu quero vai acontecer. O que Jesus estava dizendo era. Vocês não precisam da restauração de Israel. Vocês não precisam que eu destrua os inimigos. Não. Vocês precisam de poder. Vocês precisam de unção. Vocês precisam de graça. Porque a caminhada ainda é muito longa. Eu estou parafraseando. Para que você aplique na sua vida. Mas literalmente. Jesus não queria destruir os inimigos. Ele tinha poder sim ou não. Tinha. Ele poderia ter acabado. Libertado o povo de uma vez. Mas Jesus não estava olhando. Com os olhos pequenos. Atrofiados. Jesus estava olhando para um plano muito maior. E a Bíblia vai dizer. No livro. Aleluia. No evangelho de Jesus. Segundo escreveu João. Capítulo 3. 16. Porque Deus amou o mundo. Não os judeus. O mundo. De tal maneira. Que ele deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Você está entendendo. Que o projeto que eu tenho. Que as escolhas que eu queria. Aleluia. Que as resoluções que eu precisava. Nem se compara com o que Deus vai fazer. Na tua vida. O que eu quero. O que eu preciso. É muito pouco. Pense além. Olhe para os sonhos que Deus projetou para você. Imagina o que Deus vai fazer na tua vida. Porque o que eu quero. Ele vai fazer. Além. 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 Daquilo que eu penso. Daquilo que eu imagino. O que eu quero é muito pequeno. Diante do que Deus vai fazer na minha vida. Eu quero convidar você nesse momento a se colocar de pé. Pulsinho de Jacó é local de abastecimento. Você vem. Você se abastece. Amanhã você volta de novo. Você se abastece novamente. Mas eu quero orar pela sua vida. Você que chegou aqui. Questionando a Deus. Deus. Por que que ainda não aconteceu? Por que que ainda não foi realizado da forma que eu queria? O Senhor te trouxe até aqui para dizer. Meu filho. O que eu tenho para você. É muito maior. É muito melhor. E o meu projeto na sua vida. Vai além. Desse seu problemazinho. No tempo certo Deus vai fazer. Mas ele vai fazer para te dar um propósito. Ele vai fazer para te dar um propósito. Entenda isso. Deus não vai salvar para salvar e ficar sentado na cadeira. Deus não vai restaurar para você ficar olhando para ele bonitinho. Não. Deus vai salvar para transformar em empregador. Deus vai trazer para levantar como profeta. Deus vai fazer alguma coisa. Mas vai acrescentar algo mais. Da parte de Deus na tua vida. Pai. Nós te damos graça. Graça Senhor pela tua presença. Pelo teu amor. Pelos teus cuidados. A nossa oração Senhor no dia de hoje. É para que o Senhor revele ao teu povo. Os teus projetos. Para que o Senhor nos alcance Pai. Com a graça do entendimento. Para que o teu Espírito encha o teu povo. E que eles saibam. E que eles saibam Senhor que tu és Deus de restauração. Espírito Santo de Deus. Visita os teus filhos. Pai. Pai vai de encontro agora os corações. Que estão Senhor com a fé desenganada. Que estão se questionando. Pai por quê? Por que não aconteceu do jeito que eu queria? Deus está te dizendo. Nessa tarde. Eu te darei um propósito. Para que tudo isso venha acontecer. E que o meu nome seja glorificado. Aleluia. Seja glorificado entre você, a tua casa, a tua família. E todos saberão que Ele é Deus fiel. Que vela sobre a sua palavra para cumprir. Se você acredita nisso, aplaude ao Senhor nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus está aqui. Você pode pegar na mão da pessoa que está ao seu lado. Aleluia. E você vai declarar. Que somos mais que vencedores. Somos todos vencedores. Somos mais que vencedores. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus. As comunhões e consolações do Espírito Santo permanecem em nosso coração. Não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz. Vá em paz. Em nome de Jesus. Hoje tem culto de ensino. Não peca. Quer receber mais de Deus? Venha para o culto de ensino. Deus vai falar mais ainda com você. Queridos do Youtube. Fique agora com encontros que marcam. Com a missionária Clenilda Maia. Deus em Cristo te abençoe. E até amanhã.